Obrigado. 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 Bela, you are going to die. A delivery done nonno, why don't you receive this? No, I prefer to kill you. As if I are you, I will kill you. Akeviальном same game. Aaaaaaaaaaahhhh O que é isso? Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estou fazendo um dia de noite para o dia. Mas não estou tão rápido. Eu estou fazendo um informe aqui. Ele está fazendo um trabalho para o trabalho. Mas vamos ver o nosso trabalho. Vamos lá. Esse cara é muito inteligente. Ele é mais mais forte do que um fogo e mais forte do que um lion. O que é isso? 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 O que é que você está fazendo? Você pode ir embora. Você pode ir embora. Desculpe, Danny. Nós somos todos os homens. Todos os homens estão fazendo isso. Damn it, villa. O que é isso? Este é o nome do nosso departamento. Todos os carregos estão colocando aqui. Como é isso? Senhor, eu coloquei? Hum. Ah, você tem o dinheiro? Timex, senhor? Não, senhor. Rolex. Rolex? Isso é muito legal, não é? Mas você tem a salvação para nós. Gifte, senhor. Gifte? O que é isso? Não, 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 não. Certo, senhor. Sir, tudo bem, não é? Sim, tudo bem. Você está falando? É que o senhor está falando. Você está falando sobre isso? Você não conseguiu ver o nosso lugar? Tapa-o-sra. Tapa-o-sra? O nosso departamento está fazendo o trabalho. Mas não é difícil. Por favor, não é? Tapa-o-sra não tem um descanso. Você não tem um descanso para o seu corpo. Muito bem, senhor. Veja, você está com o seu corpo especial. Ok, boss. Any informações? Eu tenho certeza. Você está com o seu corpo especial. Vamos falar sobre o nosso trabalho? Não. Não, não pode ter certeza. Sim, senão. Não, não. Eu tenho certeza. sobre isso. Por que você quer dizer? Risk? Eu precisava dar a sua vida. Deixe-me. Não, dê-me. Bella, eu amo você. Eu vou dar para você. Ah? Noise. Bikram? Bikram? O que aconteceu, Bikram? Essa é a passaporte e a ticket. A flight foi feita para cá. Você está chegando por um tempo. Eu vou dar para você. Eu vou dar para você. Ok? Por que? Eu vou dar para você, Bikram. Eu vou dar para você. 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 O que você está fazendo? Eu vou dar para você. 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 Abertura 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 Bikram Shadbachar dhore aam reak shong ghe aache Haathat kore ee i shi dhant to kya nho Tuhi yaha bhar prem ee pol lhi nato Anyways, eakhon jokan prem kore chi ishtar dhaito tato palan kore te haave Tukya aami phone ee vish kore te che ee chilam Tare pore bhablam je tosh shang ee dhaka kore ee vish kore le tore bhalo laag vhe All the best No, no Olá, meu Deus. Olá, meu Deus. Olá, meu Deus. Vamos lá. Meu Deus, você tem muito grande ação. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Meu Deus, o que você está fazendo isso? O que você está fazendo isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Então, quem está lidando com o caso de Vila em malaysia? Ele é um policial de india. Ele nome é Krishnamurti. Sim? Isso é Darmendra, Interpol de Paris. Sim. Desculpe para dizer que Vila não está fazendo isso. E este ano passado, o que aconteceu? É um problema. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Você tem que fazer a sua família. O que você tem que fazer a sua família, é que você tem que fazer? Vamos lá. Nós não precisamos de ajuda. Nós vamos encontrar muito mais tarde. Edi? Sim. Vila e os ganchos, não se torne aqui. Ei! Steve! Tive! Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Deixa eu. Stop! Police! 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 Out! Out! Police! Stop! Come on! Hurry up! Move! Chup chup dadi chahiye jau. I'll brief ke samay gau. I'll be quiet. I'm trying to take care of my own. I'll go back to my own. I'll leave. I'll leave. I will take care of my own. O que é isso? O que é isso? Mas não tem mais uma opção. Hasta la vista, baby. O que ele falou? A melhor forma é diferente. A Spanish. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? 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 O que é? O que? O que? O que é? O que é? O que? 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 O? O que? O que? O? O? O que? O que? O que? O que? O que? O? 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 O?